A Bivetinha é bandida, gosta de um bonzinho Quando ela cola nos cria, os playboy ficam pirados Safadinha só tem ela, adoram isso do lado Quando ela brotar na dreta, ropa, ropa, ropa A Bivetinha é bandida, gosta de um bonzinho Quando ela cola nos cria, os playboy ficam pirados Safadinha só tem ela, adoram isso do lado Quando ela brotar na dreta, ropa, 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 ropa Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou foder gostoso, não dá, tô baseado Vou sentar por cima, tô representando embaixo Se moscar na dreta, ropa, 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 ropa Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou foder gostoso, não dá, tô baseado Vou sentar por cima, tô representando embaixo Se moscar na dreta, ropa, 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 ropa A Bivetinha é bandida, gosta de um bonzinho Quando ela cola nos cria, os playboy ficam pirados Safadinha só tem ela, adoram isso do lado Quando ela brotar na dreta, ropa, ropa, ropa A Bivetinha é bandida, gosta de um bonzinho Quando ela cola nos cria, os playboy ficam pirados Safadinha só tem ela, adoram isso do lado Quando ela brotar na dreta, ropa, 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 ropa Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou foder gostoso, não dá, tô baseado Vou sentar por cima, tô representando embaixo Se moscar na dreta, ropa, 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 ropa Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou foder gostoso, não dá, tô baseado Vou sentar por cima, tô representando embaixo Se moscar na dreta, ropa, 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 ropa Ela é bonita É louco, isso pode Se moscar na dreta, ropa, 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 ropa É louco, isso pode